Boas malta, bem-vindos a mais um vídeo. Tenho aqui uma grande caixa, uma big box da Prozis e não é suplementos que eu mandei vir e vou-vos mostrar o que é que vou tomar. Não é nenhum produto que eles me enviaram para fazer promoção para o nosso canal, não. Continuamos a ter o Yuri 10 com 10% de desconto na loja Prozis, em todas as vossas compras, mas isto é uma prenda que eles me enviaram simplesmente como prenda. Não abri ainda, é uma prenda, eu quero abrir aqui com vocês para ver o que é que tem. Deixem-me chegar ao banco atrás, que esta caixa é mesmo muito grande. Olhem para este caixote, man. Grande da caixa, olha só. Ah, pois é. Vou abrir aqui com vocês em primeira mão, lembrando que eu não sei o que é que vem aqui. Não faço ideia, vou abrir agora em primeira mão com os meus caríssimos seguidores. Epa, para começar bem já aqui, eu vou pôr aqui e vou tirando uma coisa de cada vez. Já temos aqui estas coisas todas, estas almofadas para a encomenda vir protegida. Eia malta, olha. Começamos aqui, vou ter que abrir isto tudo. Vou ter que abrir isto tudo para ver o que é. Para ver o que é. O que é que eles nos mandaram neste primeiro? Nesta primeira? Isto vem chinho, meu. Bué da pre... Oh, uma t-shirt. Oh, suete. É t-shirt, é t-shirt. Beast Mode. Malta, beast mode não é comigo, que eu não sou assim tão beast, mas sem margem para dúvida. Que é uma t-shirt. À maneira, temos aqui já a nossa primeira prenda, pois eu já arrumo isto como deve ser. Segunda prenda, uma caixinha de barrinhas. Estes gajos sabem que eu adoro barrinhas. Obrigado. Depois, temos aqui mais o quê? Big Shot. Oh, olha. Big Shot. Isto é para dar a energia antes do treino. Para dar aquele pump. Aquele boost extra. Também dá-lhe muito jeito. Também dá-lhe muito jeito. O que é que eu tenho aqui mais? Isto é o quê? Suponho. Isto não é suplementação. Estou tão fraquinho, não consigo abrir isto. Estou tão mesmo fraquinho. Não, não consigo. Não consigo. Tenho que rasgar. Eu não queria rasgar, mas vou ter que rasgar. Estou mesmo fraquinho. Que menino. Baixar o x-zack para não cortar o banco. O que é isto? É um saquinho todo jeitoso. O que é isto, pê? O que é isto, pê? Mais uma t-shirt. Mais uma t-shirt. Espetáculo. Esta é daquelas de tipo líquora. Que estica e fica mesmo aqui justinho. Mas vem numa caixa de suplemento e tudo. Num pote. Espetáculo. Vou arrumar e depois eu já arrumo isto como deve ser. Fica prometido. Mas o ouvido vai ficar muito longo. Eu tenho que vos mostrar isto. Isto tudo. Depois. Tenho aqui barrinhas. Mais barrinhas. Brownies. Zero break. E mais brownies e mais zero breaks. Vou pôr aqui. Depois já arrumo. Mais barrinhas. Bem. O que é isto? Isto é uma moca? Isto é uma moca? Um guarda-chuva? Hã? É-se um guarda-chuva? Deixa eu ver. Deixa eu ver o que é isto. Deixa eu ver o que é isto. Deixa eu ver o que é isto. Ah não. É uma garrafa. É uma garrafa. É uma garrafinha. Da Prozis. Também. Espetáculo. Isto está com umas caixas todas. Todas maricas. Pá. Isto está mesmo à maneira. Tudo aqui. Tudo à maneira. Isto é uma Prozis Cool. Espetáculo. Já tenho aqui uma garrafinha de alga. Da alga para o verão. Para o verão. O que é que vem aqui mais? Ai. Eu vou lá. Isto é uma mala. Ainda vem aqui. Isto. Isto também é um saco de verão. Deixa eu ver o que é isto. Deixa eu ver o que é isto. A falar em verão. Eu ia dizer que aquilo era a garrafa de água para o verão. Isto me enviaram uma toalha. Eu não vou conseguir abrir aqui a toalha toda. Mas isto é uma toalha de praia. E pelo tamanho é mesmo grande. Uma toalha zorra de praia. O que é que diz aqui? Isto é uma toalha de praia. Isto é uma toalha de praia. Isto é uma toalha de praia. Como eu estava bem velhinho. Já bem roto. Todo estragado. Malta. Grande saco. Pá. Eu não sei quanto é que estará aqui. Mas eu agora vou. Vou ver no site deles. Quanto é que isto custa. Mas está aqui. Cento e tal euros. Cento e cinquenta. Cento e oitenta euros. Na boa. Na boa. Eu vou ver no site. Quanto é que estas coisas custam. E depois vou pôr. Se calhar no título. Ou na capa. O valor. Da prenda deles. Isto está aqui. Material de qualidade. E material que efetivamente. Vai dar bastante jeito. Malta. Obrigado por assistirem. Obrigado à Prozis por esta prenda. Obrigado pela nossa parceria. Parceria é essa. Que também vocês ganham. Yuri 10. Na compra de suplementação. Para ficarem assim. Quase grossos. Toda a loja Prozis. Yuri 10. 10% de conto. 10% de conto. 10% de desconto. No checkout. Não é 10% de conto. Não dá desconto. É 10% de desconto. No checkout. Põe Yuri 10. E tem 10% de desconto. Em suplementação. Malta. Fiquem bem. Grande abraço. E gás. 30 gás. 30 gás. Malta. Grande abraço. Fiquem bem.